O Sistema Único de Saúde, o SUS, passará a oferecer cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, técnica menos invasiva em comparação à cirurgia aberta. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O medo de contrair alguma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor da zika, chikungunya, dengue e febre amarela, fez tão só disparar a venda de repelentes no país, como também acirrar a disputa por esse mercado. Multinacionais e pequenas fabricantes entraram no segmento e marcas em ascensão foram alvo de aquisições. Essa categoria de consumo foi uma das poucas que registrou crescimento em meio à recessão. As vendas no Brasil saltaram 49%. A Receita Federal reduziu para 12 anos a idade mínima exigida para a inscrição no CPF das pessoas que forem incluídas como dependentes na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Antes, o órgão exigia o documento apenas para o dependente com mais de 14 anos. A decisão foi publicada por meio de instrução normativa. O deputado Jovair Arantes registrou nesta quarta-feira candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Jovair foi o primeiro dos pré-candidatos a se registrar oficialmente para a disputa. As candidaturas podem ser oficializadas até 11 da noite desta quarta. A eleição será realizada na quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto